fala aí pessoal do youtube rafael na área com mais um vídeo de 20 horas de 2015 pessoal olha só tô com 232 mil de dinheiro de grana já fiz uma grana boa tô a fim de dirigir uma coisa diferente e tô a fim de fazer pegar as corridas sprint de velocidade de gripe para fazer então vamos pegar um olha só tem bastante carro aqui né tá quer saber tô a fim de alompar vamos comprar o carro mais caro do jogo carro mais caro do jogo é a f40 178 mil sou louco nesse carro né mas vamos vamos aloprar aqui então a diferença é pouco aqui pelo que eu vi aventador é o carro com acelera melhor aceleração isso crua maior potência 700 cavalos velocidade mais 350 quarto de milha 10.10 0 a 100 279 pelo que eu vi ela é a melhor em aceleração e tudo aqui e bom depois eu vou comprar os outros carros com certeza então tô a fim vamos pegar a aventador vamos gastar essa grana toda aqui vamos vamos embora vai sobrar só 59 mil mas vamos andar de lamborghini aventador vamos ver o que dá pra mexer nela aqui será que eu já consigo tornar a bichinha vou mandar um pouquinho aqui a então vou mexer na criança vamos tornar a lambo customização visual vamos vamos ver aqui vamos ver se já tem algum kit carroceria direto pronto aqui que carroceria ó já tem um liberty walk direto rapaz era o que eu estava pensando só tem liberty walk 12 mil com eu vou botar não vou nem perder tempo vamos lá é isso mesmo vamos botar ela de liberty walk sim comprei olha só o alargador olha só como fica para lama que doideira fica show pra quem não sabe aí procura no google liberty walk as customizações de estilo do liberty walk aqui que é muito show cara é muito me amarro liberty walk e rocket bunny é o que a daria até para eu mexer aqui ó a da promete um pouco aqui a altura do carro vamos só cai no chão sim vamos tudo no chão inclinação do carro não deixa no meio aqui bota a roda um pouco mais pra fora né para dentro deixa para dentro aqui não com esse kit da liberty walk aqui a gente tem que forçar ela para fora vamos forçar aqui é para caber exatamente aqui atrás também ó botar o rodão para fora então vai tudo para fora tudo aqui tem que ficar aqui ó é vamos alinhar aqui com com para lama cambagem vamos só botar um pouquinho de nada aqui que também beleza confirmamos ok quer mais que a gente vai mexer nela aqui agora o kit carroceria nada agora vamos para pintura papapá performance pintura exterior vamos ver que já tem alguma coisa para definir a era o que eu tava pensando vista do céu que é o azul liberte walk cara eu não vou nem mexer é isso mesmo que eu já tava pensando só tá faltando adesivagem pronto pessoal depois de apanhar muito desse editor de adesivo aqui do do gnid que tá uma tá ruim cara tá chato tá chato de mexer o do forza já tem seus problemas mas mesmo assim o Nora tinha que aprender muito eu fiz aqui minha versão mais próxima possível aqui do da lamborghini aventador liberty walk já está com o kit de carroceria liberty walk vou ter o imagine all the living living life in people faltou o people aqui mas beleza em peace né aqui speedrunters que tem mesmo adesivo da speedrunters made in japan aqui em cima lb works liberty walks adesivo aqui da frente aí fiz aqui no também no no vidro da minha no meu estilo também né na verdade aqui até seria um pouquinho diferente adesivo no vidro só no alto eu gostei assim vão dar uma nova speedrunters e vamos acabar agora acabei a desivagem salvar alterações isso na aventador gostei gostei tá legal tá muito do que eu tava pensando do jeito que eu queria mesmo e agora eu quero fazer o seguinte mais um detalhe na customização visual vamos ver aqui eu quero mudar a roda deixar a roda parecido com a da ford jato não sei se vai ter aqui igual a da usada na liberty walk ai meu deus não 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 provavelmente vai estar lá pra frente vão começar atrás pra frente que acho que vamos dar melhor opa exata cara é sim comprar equipar sim tá editar pintura principal cara ela é tipo um assim aplicar todas as rodas tem uma versão que ela tem uma versão do liberty walk que ela faz não tá pintando como é que ela faz tipo um aro vermelho aqui e uma outra com aro branco mas na verdade é que eu mais gosta com ela toda preta mesmo então show de bola vamos ver que é mais trocar tamanho é tamanho máximo na liberty walk é lá pra dentro mesmo tamanho máximo da roda ok pneu pneu na verdade ela usaria o pirelli né vamos pôr toy ou speedrunters tudo no carro já do speedrunters tanto como riddles falcain não ou vai ser speedrunters ou vai ser toyo então vamos de toyo gostei desse o pneu do liberty walk alguma coisa mais assim ó beleza vamos sim ok e vai aplicar em todos já ver carro show gostei em show só tá faltando um lance aqui vamos ajustar ela mais pra ó mais pressão no pneu menos pressão do pneu pra ter mais aderência do pneu pra ter mais aderência do traseiro também reação da direção não quero muito lenta não na boa quero quero que fique no meio intervalo de direção também no meio assistência de drift ao frear não controle de arrancada sim vamos ter controle de arrancada pra gente sair mais rápido aí mais pressão de dinâmica para mais aderência força força na frenagem no meio tração do pneu mais nitro eu quero nitro para potência não para duração não dá mil e um cavalo de potência foi o que ficou na sala pronto pessoal olha só vamos ver roupa olha o escapamento quadro planilha é rápida nessa aventada total demônio que isso alta velocidade mesmo vamos lá vamos pegar algum evento aqui já de caramba pegar aqui fora da lei não vamos pegar um sprint vamos pegar um sprint mesmo seria do spike né cadê o verdinho cadê o verdinho aqui detonando o turbo vamos lá vamos fazer um evento de sprint aqui de velocidade com o spike pronto pessoal chegamos aqui vamos fazer um sprint aqui contra o spike nosso atestão nosso aventador de mil e um cavalos esse nosso carro de velocidade lindona hein já parti pro lado errado tô nem aí contra a mão mesmo já gastei o nitro sai na frente moleque é muito rápido vamos ver se ela tem aderência para aguentar mesmo é rápida ela é forte gostei da estabilidade também parece que minha configuração deu certo tchau polícia nem tinha visto se ela estava desviando numbo liberte walk vou deixar meu nitro e encher mais para usar só sei que a galera ficou para trás demais todo mundo o que é esse deu nem bruxeiro tudo bem que estava nível fácil né mas vamos ver O NPC não vem atrapalhar não Botei naquela câmera que acompanha Chega perto quando você freia Diferenciado aqui Um pouco diferente Caramba, abri do povo Eu tenho que superar o Matanubi ali Em 24.768 Reputação Que é o recomendado Cadê o freio meu? Tem que frear Nossa, eu fiz muito rápido Fiz muito rápido Recomendação superada Detonei o tempo do Matanubi Ficou pra trás Depois deixa seu comentário Tenta me bater Matanubi joga comigo Um abraço pra ele Então é isso aí Lamborghini Aventador Tu nada comigo em cavalos Liberty Walk Detonando todo mundo Aqui os tempos Mano falando O Spike falando É isso aí Eu sou bom Beleza Até mais pra você também E até mais pra você pessoal Deixa seu comentário Deixa seu like Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço